oi pessoal daqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal de vizinho de hoje venho aqui falar acerca do canal ok basicamente a primeira coisa que vem aqui falar com vocês é que muitos de vocês têm perguntado acerca dos vídeos eles têm saído só que parece que não está aparecendo a boca não sei o porquê disso mas pronto quero que aqueles que basicamente gostem do canal né ou subscritos é que eles sempre gostam passarem no canal ativar o sininho está sempre por baixo do vídeo está aqui por baixo ok ou aqui não sei porque isto acho que depois fica ao contrário mas pronto vejam aqui por baixo está aí o sininho é só para baixo ativar o sininho ok que assim pá certamente que irá sair ok no canal é pá se é que o youtube agora tem andado um bocado demorado acerca disso não sou só tipo eu que tenho esse problema outros youtubers também têm e nomeadamente youtubers grandes já vêm falar disso acerca do youtube andar a mudar e andar com estes bugs bem marados ok a outra questão é que também aqui vem falar com vocês é acerca do final dos vídeos né como vocês sabem eu não pus digamos assim aquele novo método ok que o youtube tem que é por o canalzinho por os últimos vídeos essas coisas todas eu vou começar também tratar disso ok a parte do vídeo ok do final do vídeo vou tratar disso também ok outra coisa eu ando também com umas ideias não sei se vou conseguir ter tempo para isso que é basicamente criar um canal na twitch eu já tinha um canal só basicamente aquilo foi um canal na altura até antes do youtube ok ok tipo fiz foi para ver acho que foi a primeira altura em que dava para ver torneios de csgo na twitch acho que foi o primeiro torneio que deu para drops e isso e então queria um canal na twitch mesmo lá aparece ok apresentava localizações me dá para lá só depois que é para youtube basicamente vou criar uma twitch só mesmo para csgo ok pessoal porque eu sempre gostei de csgo ok sempre gostei só que o problema aqui era basicamente agora não ter tempo para csgo então vai haver um dia da semana não sei qual dia ainda e não sei se vou ter tempo ainda senão só para fazer digamos assim stream na twitch de csgo pá vamos ver vamos ver isso é uma das ideias que eu tenho ok que é fazer isso outra ideia também estou a trabalhar nela é criar uma camisola a uma camisola uma t-shirt personalizada para o canal tanto uma t-shirt como uma suéte ok vou ter duas ok que é tipo a parte de inverno a parte de verão pronto essas coisas todas basicamente estou já a tratar disso andei a fazer os logos essas coisas ok volta dessas coisas todas vou criar essa blusa depois quando ela tiver diga-me assim já na minha posse as duas então irei vos mostrar ao canal ok pronto isto basicamente as duas ideias agora que eu tenho para o canal tanto um canal na twitch como as camisolas personalizadas a t-shirt e a suéte claro que depois vocês quiserem alguma né digam que depois eu trato disso né falo depois com digamos assim que a pessoa que está a fazer este t-shirt aí digo olha faz mais uma e tal e depois vê se consigo um desconto assim para vocês depois a gente logo vê isso ok claro se vocês quiserem né porque eu estou a fazer isto para mim que é para quando eu for a eventos sei lá vários sítios seja convidado algo assim ter digamos assim uma coisa que diga quem é que eu sou ok porque se eu for tipo normalmente com a minha roupa só aquele pessoal mais chegado é que sabe olha o matinas estão vendo tipo não agora se eu for tipo uma t-shirt né o nome do canal o nome do meu nome o logo o link do canal essas coisas todas é digamos assim mais uma coisa a chamar a atenção de outras pessoas que não conhecem ok basicamente vai ser isso vai constituir vai constituir a t-shirt isto não é nenhuma digamos assim parceria com lojas de roupa nada disso pessoal basicamente é só uma blusa e uma sete para mim ok a digamos o logo do canal essas coisas todas ok pronto basicamente é isso quanto a tweet é isso é começar a fazer lá estes temos lá lives na tweets só que isto é país tem que ser visto só tem que ser visto como vocês acharem assim com o tempo um bocado curto a cerca disso e é bem complicado complicado ok vou ver se consigo a ver se consigo fazer isso ok se não conseguir olha paciência é assim mesmo sem estresse não é tudo se consegue quando se quer ok tudo se é bem só isto digamos assim este aviso não se esqueçam de ativar o sininho está aqui por baixo ok para que não aconteça bugs digamos assim no canal das box essas cenas todas ok a tweets pois quando eu fizer tweets ou seja quando eu criar o canal mesmo todo estruturadozinho o dia a hora e essa cena toda eu também irei fazer um vídeo para vos mostrar ok basicamente é isso agora pessoal divirtam-se no carnaval porque já sabem terça feira é carnaval ok é pai espero que tenham juízo que é preciso ter juízo no carnaval às vezes é quando acontece as piores vezes as neiras no carnaval e eu tenho digamos assim passado complicado na altura do carnaval ok eu tenho minhas neiras no carnaval por isso tenham cuidado só vejam o que é que vocês fazem no carnaval eu já sei o que é que acontece no carnaval já tenho digamos assim historial nessa parte já fui queimado digamos assim por isso vocês tenham cuidado o que vocês fazem no carnaval divirtam-se acima de tudo mas cabeçinha em tudo ok pessoal hoje em dia basta fazer só assim e desmorna parece que é tipo um baralho de cartas cai tudo por aí baixo por isso tenham cuidado o que é que vocês fazem no carnaval ok diversão acima de tudo mas cabeçinha também pronto ficar por aqui espero que tenham gostado para todos e tchau 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 tchau